O deslizamento de um barranco nesta segunda-feira bloqueou uma importante estrada entre os distritos de Arraial da Ajuda e Trancoso, no município de Porto Seguro. O trecho é muito utilizado por turistas, moradores e trabalhadores, porque torna a distância entre as duas localidades mais curta, de apenas 16 quilômetros. A opção agora para quem pretende chegar a um desses distritos é utilizar a rodovia estadual, mas a distância aumenta para 47 quilômetros. No fim da tarde, o caseiro Agnaldo Silva, de 44 anos, tentava passar por um espaço estreito que ficou entre a estrada e um desfiladeiro. Só está passando somente em moto. Em moto dá para passar, quase ciclo, talvez dá para passar ainda. Mas o carro não está passando. Vamos ver para o povo aí, ó. Está feio. Estrada aqui. Acreditaram. Barreira na estrada. Radar 64, no rastro da notícia. Radar 64, no rastro da notícia. Tchau.